Pessoal, corre que ainda dá tempo, tá? Sim, ainda é possível dentro do INSS, você vai entender isso nesse vídeo, então fica comigo até o final, nós vamos falar de aposentadoria do INSS aos 55 anos de idade, o que ainda é possível. Lembrando que isso pode acabar numa próxima reforma da Previdência, e eu explico pra vocês com maiores detalhes, pra quem ficou interessado, ficou interessada, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, nós vamos falar nesse vídeo sobre concessão de aposentadoria do INSS aos 55 anos de idade. A aposentadoria pelo Instituto Nacional de Seguro Social INSS pode ser sim obtida aos 55 anos pra determinadas categorias de trabalhadores, e eu vou explicar nesse vídeo porque isso pode mudar em breve. Então, esse guia apresenta regras, exigências e dicas essenciais pra alcançar esse objetivo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. No final do vídeo, ficou com alguma dúvida, tem alguma dica, sugestão, participe. Lembrando, as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos, então tudo que você escreve com responsabilidade pode servir como uma ajuda, não só pra você, mas também pra outras pessoas, uma vez que isso pode chegar até as nossas autoridades. Então, sua participação é importante sim, deixa aquele like, aquele joinha da confiança, e você que ainda não é inscrito, não é inscrito no canal, já aproveite a oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações pra estar recebendo nossos vídeos. É de graça esse trabalho informativo que já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Vou começar pelo grupo de pessoas que hoje podem ter esse tipo de aposentadoria, vamos falar da aposentadoria especial por insalubridade primeiro, e na sequência mais dois grupos, tá? Então, pra trabalhadores com atividades de alto risco à sua saúde, a aposentadoria especial pode ser paga aos 55 anos de idade com 15 anos de contribuição especial. A reforma da Previdência de 2019 introduziu uma regra de transição por pontos, ou seja, soma a idade, mas o tempo de INSS pago e a exigência da idade para novas aposentadorias. O que nós temos aqui? Risco alto à saúde, 55 anos de idade, 15 anos de contribuição. Risco médio, 55 anos de idade, mais 20 anos de contribuição. E risco baixo, 60 anos de idade, 25 anos de INSS pago. Documentos necessários. O perfil para o seu gráfico previdenciário, que é emitido pelo empregador, é da sigla PPP, onde mostra toda a sua vida de trabalho com risco à saúde, documentação que comprove períodos trabalhados em condições especiais. Aqui, portanto, a única possibilidade ainda de aposentar aos 55 anos, aposentadoria com algo que faz mal à saúde. Existem outras possibilidades? Sim. Aposentadoria da pessoa com deficiência, a segunda possibilidade de três que eu vou trazer nesse vídeo. Mulheres com deficiência podem se aposentar aos 55 anos de idade e homens aos 60 anos com o mínimo de 15 anos de contribuição. A aposentadoria também pode ser por tempo de contribuição, variando conforme a severidade da deficiência determinada pela perícia médica e serviço do INSS. Então vamos lá. Tempo de contribuição. Se o problema de deficiência for leve, são homens 33 anos de INSS pago, mulheres 28 anos. Moderada a deficiência, 29 anos de INSS pago, homens 24 mulheres. E grave 25 anos de INSS pago para aposentar ou 20 anos mulheres. 25 anos homens, 20 anos mulheres. Então na aposentadoria, nós temos aqui, portanto, 55 anos de idade, homens, perdão, 55 anos de idade para deficiência, para se aposentar, as mulheres e 60 anos homens. Então vocês viram aí o termo de contribuição. E para encerrar o vídeo, essa que é uma aposentadoria que está prestes a acabar. Nós temos aqui várias discussões falando que esse benefício é como se fosse um amparo social, uma ajuda de custo, porque as pessoas não recolhem previdência e comprovam, é lógico, através de documentação corroborada, ou seja, ajudada por testemunhas, que têm direito à atividade rural. Na última reforma da Previdência, o que nós tivemos? A bancada ruralista do governo não permitiu que mudasse para que fosse aprovada a reforma da Previdência. Então trabalhadoras rurais podem se aposentar ainda em 2024 com 55 anos de idade, enquanto os homens trabalhadores rurais têm direito ao benefício aos 60 anos de idade. Ambos precisam de ter 15 anos de INSS ou 15 anos de trabalho rural sem contribuição. Isso até 1991. Veja bem a situação. O trabalhador rural é aquele que tira o sustento próprio de sua família a partir da atividade rural, seja de forma individual ou no regime de economia familiar. Que documento você precisa? Vai lá. Comprobatórios para aposentadoria rural. Isso vai acabar numa próxima reforma da Previdência. Com certeza. Eles vão querer ou igualar a idade da cidade para aposentar com a idade rural ou até mesmo aumentar isso. Hoje nós temos que o homem para aposentar na cidade precisa de 65 anos e 20 anos de INSS pago. E as mulheres precisam de 62 anos de idade e 15 anos de INSS pago. Então vamos lá. Para aposentar, homem 60 anos, 15 anos de INSS e mulheres 55 anos, 15 anos de INSS. Rural. Carteira de trabalho assinada para atividades rurais. Então exige sim contribuição. Só não exige contribuição até 1991. Então comprovantes de arrendamento ou compra de terras podem provar o tempo de atividade rural sem contribuição antes de 1991. Documentos emitidos pelo INCRA. Documentos de vinculação de cooperativas dos sindicatos rurais. Recibos de comercialização de produção. Declaração de imposto de renda. Comprovante de recebimento de empréstimo financiamento da atividade rural. Certidão de casamento e nascimento dos filhos que indiquem atividade rural. Então vamos aproveitar. Esse tipo de benefício vai acabar em breve. Nós acreditamos que uma próxima reforma da Previdência é inevitável. Então aproveitem. Nesse momento nós estamos falando sobre a concessão exatamente da aposentadoria do INSS aos 55 anos de idade. Ah, mas em relação à aposentadoria que não exigia idade, aposentadoria por termos de contribuição. Isso acabou com a reforma da Previdência lá de 2019. Hoje existem, é claro, as pessoas que conseguem aposentar mais cedo, mas para homens já não é mais possível infelizmente aí antes dos 60 anos e para as mulheres também está acabando, tá? Quando se soma a idade mais o tempo de contribuição, quando se tem, portanto, as regras de mudança, de transição. As regras de transição de 50% quando teve a reforma da Previdência lá em 2019 era para quem faltava dois anos para completar os 30 anos de contribuição, mulheres 35 anos de contribuição, homens. Então essas regras já acabaram. E aquela regra de 100% que você tinha que trabalhar o dobro do tempo porque para conseguir atingir as regras de contribuição, também homens 35 anos, mulheres 30 anos de contribuição, essas regras também já não valem mais, a não ser para aqueles que já tinham atingido os números do que é pedido pelo INSS lá na reforma da Previdência. Para essas pessoas é o que nós chamamos de direito adquirido. Então aqui a dica é se você tem documentação que comprova que você já tinha o direito disso antes da reforma da Previdência, junta essa documentação o quanto antes, procura um advogado especialista e faça as contas, tá? Hoje está complicado para você ter uma ideia para aposentar com 100% da média salarial, tem que se pagar cerca de 40 anos de INSS homens, 35 anos de INSS mulheres. É complicadíssimo. Sem contar que as pessoas que hoje vão aposentar com mínimo de contribuição, que ganham acima de um salário mínimo, aposentam ali com 60% do salário. Para isso, 15 anos mulheres, 20 anos de contribuição homem, 60% do salário, tendo um acréscimo de 2% a mais para quem ganha maior salário até chegar ao 100%. Então, para cada ano que trabalha a mais de contribuição, por exemplo, a mulher 16 anos de contribuição, 62 anos de idade, então tem direito a 2% a mais, então 62% do salário. Se trabalhar 17 anos, 64, se trabalhar 18 anos, 66 anos, e vai aumentando de 2 em 2%, 35 anos, 100% da média de contribuição, e os homens a mesma situação. Trabalhou 20 anos de contribuição, 65 anos de idade, mulher 62, então vamos supor que o homem lá tem 65 anos e ele tem no mínimo 20 anos de contribuição, quem começou a pagar depois da reforma da Previdência, vai aposentar com 60% da média salarial, para quem ganha acima do salário mínimo. Se trabalhou 21 anos, 62% da média, se trabalhou 22 anos, 64%, 23 anos, 66%, e assim até 40 anos de contribuição quando aposenta com 100% da média. Isso vale também para quem vai aposentar por invalidez antes da reforma da Previdência, antes de 2019, aposentava por invalidez, recebia 100% da média salarial, pagava mais do que o auxílio doença, que é 91%. Hoje, infelizmente, também inicial para quem tem o mínimo de contribuição na aposentadoria por invalidez, 60% da média de trabalho. Muitas dessas mudanças da reforma da Previdência estão lá no Supremo Tribunal Federal aguardando alguns processos de inconstitucionalidade. Várias associações que representam aposentados e pensionistas e partidos políticos entraram, infelizmente, por exemplo, na pensão por morte, que também paga 60% hoje, e também para cada pensionista a mais 10%, foi feita uma dessas ações de inconstitucionalidade e, infelizmente, já a ação terminou falando que é constitucional, mostrando que, realmente, isso é uma tendência em todo o mundo, diminuir os valores, a idade, enfim. Agora, nós estamos aguardando também a respeito da aposentadoria especial, aonde foi pedido para retirar a idade mínima, nós vimos aí as idades mínimas que foram impostas para quem trabalha com algo que faz maior saúde, foram colocadas pela reforma da Previdência, também existe uma ação de inconstitucionalidade que vai ser votada em breve e, se for colocado como inconstitucional, trabalhar ali tanto tempo, esperar tanta idade para ter acesso ao benefício de aposentadoria especial quando você trabalha com algo que faz maior saúde, haverá uma mudança então nós estamos aguardando esse julgamento lá no Supremo que provavelmente vai ser feito ainda no segundo semestre aqui de 2024 e eu vou estar trazendo para vocês com exclusividade. Então, se mudar, aí as pessoas não vão ter idade mínima para aposentar com algo que faz maior saúde, vão ter que apenas ter o tempo de contribuição mínimo, 15, 20, 25 anos. Então, se é algo que faz muito mal à saúde, 15 anos, médio, 20 anos e grau baixo de risco à saúde, de 25 anos de contribuição, hoje é exigido idade mínima. Então, se for considerado a reforma da Previdência inconstitucional, não será mais exigido a idade mínima. Vamos aguardar essas várias ações que existem, são várias ações que temos hoje que podem trazer mudanças em relação à reforma da Previdência de 2019, são ações que estão em discussão lá no Supremo. Então, vamos lá. Aposentadoria na casa de 50 anos, cada vez mais difícil. Eu trouxe três exemplos para vocês aqui. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre aposentadoria por tempo de contribuição, que ainda pode ser uma vantagem para aposentar antes dos 60 anos de idade, já deixa comentários aqui que eu vou atualizar o vídeo para 2024. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Não é inscrito, não é inscrito. Já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Só não se esqueça de compartilhar nas redes sociais os nossos vídeos para ajudar as outras pessoas. Eu quero agradecer o carinho de todos, de todas que participam, deixam comentários. E, é claro, sempre gratidão às pessoas que compartilham o nosso trabalho, que estão sempre ativas aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. e aí e aí e aí e aí Tchau.